Que saudade das pousadas, dos meus tempos de pião Dos descansos, das jornadas, escutando uma canção Das chamas amareladas, ao brotar de um de são Bailando tão animada, trazendo recordações Boiadeiro, boiadeiro, sua vida o progresso transformou Boiadeiro, boiadeiro, só resta agora um recordar o que passou Eu não sei onde andaram os meus velhos companheiros Gasparino e Tião, dois amigos verdadeiros Meu cavalo, alazão, minha cela e um cargueiro Me apertando o coração, dei por cinco mil cruzeiros Boiadeiro, boiadeiro, sua vida o progresso transformou Boiadeiro, boiadeiro, só resta agora um recordar o que passou Pendurado na parede, tenho um relho, um parque escora Se acaso alguém me pede, ansioso por memórias Olhando para a parede, eu conto minha história Boiadeiro, boiadeiro, sua vida o progresso transformou Boiadeiro, boiadeiro, só resta agora um recordar o que passou Boiadeiro, boiadeiro, sua vida o progresso transformou